Então, também olhar o passado com o saudosismo tem certos problemas, porque o passado tem os seus dilemas, tem as suas complexidades, tem as suas dificuldades também de controle social, que às vezes nessa visão saudosista a gente nega. Então, o meu mestrado acabou discutindo, sobretudo no capítulo 1, essa expansão do Estado na ocupação territorial. Depois, no capítulo 2, se preocupou muito com a modernização da agricultura e a formação da cidade inicialmente. E aí, depois do capítulo 3, discutindo mais modos de vida e essa contradição entre o rural e o urbano. E aí, para mim, foi importantíssimo descobrir o Lefebvre, porque o Lefebvre me ajudou a mostrar que havia germes do futuro já anunciando uma nova dinâmica, como havia alguns resíduos do passado que estavam em dissolução. Mas tudo isso contemporâneo, nesse final da década de 80, que é o momento que eu fecho a análise da minha pesquisa de mestrado, até porque ela foi depositada em 96 e defendida em 3 de fevereiro de 97. E aí eu já não podia avançar muito mais do que o final da década de 80. E aí eu discuto também quanto que nesse gojo de contemporaneidade de tempos históricos distintos, um tempo do passado que ainda estava presente em algumas festas e alguns sujeitos, mas também em uma festa comercializada, como por exemplo a de comercialização de gado, que estava muito forte em Rondonópolis, naquele final da década de 80, como também esse mercado imobiliário que tinha se expandido, coisa que foi muito incipiente no início da década de 60. Muitos loteamentos são abertos, mas ainda há na década de 60 doação de terras, isso contrariando até mesmo aquela leitura nossa de que a lei de terras instituiu a terra-mercadoria em 1850, e que aí tudo era mercadoria, alguma bobagem, porque essa cronologia também tem desigualdades temporais na expansão da própria propriedade privada no Brasil. Então tem vários debates aí que eu vou só anunciar agora para chamar para questões depois. Mas o que nos interessa pensar é que aí já tem um debate que não é só mais de relação campo-cidade, e aí a Sandra tem uma discussão importante no mestrado dela, é que relação campo-cidade é uma relação simplificadora, porque na verdade seria a relação entre duas formas espaciais, o campo como uma forma e a cidade como outra. O campo muito mais vinculado a essa atividade, claro, que é agrícola, enquanto agricultura que eu estou pensando num processo de produção das atividades em geral do campo, que é incorporaria agricultura, pecuária, extrativismo, como segue também o José Alexandre Filizola, de início, quando vai escrever Geografia da Agricultura. A Geografia da Agricultura do Alexandre não é só unicamente agricultura, é agricultura, pecuária, extrativismo, é para além da própria prática só de cultivo. E aí até para ter um par com a urbanização. Então a agricultura como processo de produção do campo, por mais que nós não tenhamos um substantivo no português para traduzir essa ideia, e urbanização como processo produtor da cidade. É claro que há várias nuances, várias possibilidades interpretativas desses dois termos, mas é isso que está no mestrado da Sandra e que eu acabei seguindo, na minha interpretação também do mestrado, e que acabou conduzindo para uma leitura, então, para além da relação contra a cidade, mas de dois processos que se unificavam na capitalização da agricultura, que era a relação entre o processo de formação do campo, a agricultura, e o processo de formação da cidade, a urbanização. E aí já aponto para vocês que o fechamento do meu mestrado é exatamente para além daquela relação de articulação, de complementaridade de que falava também a Maria do Carmo, e que também discutiu a Sandra, num certo sentido, uma leitura mais econômica desse real. Eu já apontava exatamente para uma discussão mais cultural, que é o fechamento, então, dessa minha discussão, mas não cultural na perspectiva culturalista, mas cultural na perspectiva de reprodução social dos sujeitos, de reprodução material e imaterial, então, desses sujeitos que estão presentes nesses processos mais gerais. Era isso que eu queria dizer para vocês, mas antes eu queria ler, então, esse último parágrafo, em dois minutos, do Pasquale Petroni, que eu acho fundamental para a gente não tentar seguir as nossas interpretações pelas nossas teorias, mas pelos problemas que os objetos nos colocam, os problemas de pesquisas nos colocam. Um caminho a ser tomado, antes de mais nada, e fundamentalmente, é o de nunca abraçar qualquer diretriz científica com qualquer tipo de fanatismo ideológico. As trincheiras em ciência talvez tenham significado aparente nos momentos em que são valorizadas, mas acabam por perderem consistência com o passar do tempo. Na condição de aluno, recusei-me a receber rótulos de possibilista ou determinista, trincheiras daquele tempo. Assim como muitos anos depois, recusei a acertar os rótulos de teorético, quantitativo, estruturalista ou qualquer outro. Enfim, os caminhos são muitos e creio que cada um deva tomar o caminho que considerar o mais correto, aquele no qual acredita. Apenas creio que isso deva ser feito sem fanatismo, sem julgar que a verdade foi finalmente encontrada. E não haveria mais o que procurar, sempre com muito espírito crítico, aceitando o pressuposto de que aquilo no que acredita pode não ser a verdade absoluta, portanto, suscetível de correção. Esse foi sempre o modo de ver pelo qual conduzo minhas atividades, quer de docente, quer de pesquisador. Nunca aceitei qualquer coisa como dogmática, portanto, e corretamente diria, nunca aceitar nada como dogma, acertar as ideias desde que existam argumentos que convençam enquanto tais argumentos se sustentarem. E não existirem outros que modifiquem o entendimento anterior, o modo de ver e de concluir. E isso que considero importante, e não só em geografia. Eu acho que essas falas do Pasquale Petroni traduzem a trajetória da Maria do Carmo Correio Valor. Obrigado. Muito obrigado, Júlio. Seguiu vigorosamente o tempo, então agora passamos a palavra para a professora da Análise Sotim Maia, para a professora da Análise Sotim Maia. Aos cinco minutos aqui, eu... Bom dia. Bom, eu vou tentar me deter, vou acompanhar os slides em função também, que eu programei mais ou menos pelo tempo. Bom, então, primeiramente eu quero agradecer esse convite, eu acho que é uma excelente oportunidade para a gente discutir algumas coisas que nos inquietam há um certo tempo. E parabenizar a comissão organizadora, hoje, desde a comissão, a Rosa, o Paulo, que trouxeram o evento para cá, como também a todos que estão montando o evento, a gente sabe o que é, desde montar isso aqui até a concepção. Enfim, e essa mesa aqui, rural e urbano, questões conceituais e metodológicas, o fato de ela estar hoje aqui, eu fiquei muito feliz pela mesa de ontem, porque eu acho que antecipou algumas das questões que deveriam ser colocadas aqui no debate, e eu acho que complementam. A gente vai tentar conversar um pouco com isso. Bom, para montar essa apresentação aqui, eu fiquei muito em dúvida, até porque algumas coisas foram complicadas, ou seja, porque são frutos de duas pesquisas que eu realizei, um no mestrado, outro no doutorado. Mas também cheguei à conclusão, ou seja, eu não tenho que inventar outra coisa, eu tenho que mostrar o que eu vou fazer. E é isso que eu vou aqui apresentar para vocês, até para a gente discutir um pouco. Bom, então, eu denominei como questões iniciais, que são exatamente essas pesquisas anteriores que eu realizei. A primeira, no mestrado, definida em 94, na UFSC, em Florianópolis, que se denominou Campo na Cidade, Necessidade e Desejo, estudo sobre subespaços rurais na cidade de João Pessoa. E depois, em 2000, quando eu defendo a tese Tempos Lentos na Cidade, permanências e transformações dos costumes rurais na cidade de João Pessoa. Ou seja, deu continuidade do que eu tinha feito no mestrado. E ainda hoje, ou seja, algumas questões permanecem. Primeiro, como definir e limitar o campo e a cidade? Como explicar a presença do campo na cidade, ou melhor, de atividades rurais na cidade? Ou mesmo ontem, o que é que o Rui coloca, é que eu vou confessar, de alguma forma, confundiu bastante a minha cabeça, o que é rural, o que é... Mas, enfim, são essas confusões mesmo que a gente tenta trazer. Bom, então, para começar, alguns pressupostos que podem, responder, a priori, aquelas questões colocadas aqui pensando na realidade brasileira. Primeiro, seja que há, sim, uma herança rural no processo de modernização e de urbanização. Segundo, que houve, de fato, uma forte migração no campo-cidade. Terceiro, que há uma sobrevivência nas cidades, daqueles que provêm do campo e que habitam favelas ou periferias descontínuas e que mantêm algumas atividades que estão...